Atos 16, quem achou diga eu sou crente, só duas pessoas, vocês estão precisando comprar minha bíblia gente Mais um aleluia, dá um glória a Deus aí Atos 16, quem achou diga amém, ajuda o servo de Deus né irmão Atos 16 Quem achou diga amém Eu já vou liberar vocês Versículo 25, quem achou diga amém Perto da meia noite Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus Os outros presos escutavam De repente sobreveio um tão grande terremoto Que os alicerces do cárcere se moveram E logo se abriram todas as portas Se abriram Se abriram E foram soltas as prisões de todos Acordando o carcereiro E vendo abertas as portas da prisão Tirou a espada e quis matar-se Cuidando que os presos já tinham fugido Mas Paulo cramou com grande voz Dizendo Não faça nenhum mal Que todos aqui estamos Pedindo luz Soltou dentro de todo o trêmulo E prostrou-se entre Paulo e Silas Tirando-os para fora Disse Senhores O que é necessário que eu faça para me salvar Versículo 31 Toda igreja Vai, vai Um, dois, três Vocês estão precisando Vamos lá No três Um, dois, três Só as mulheres agora Um, dois, três Versículo 37 Mas Paulo replicou Açoitaram-nos publicamente Sem sermos condenados Sendo homens romanos Nos lançaram na prisão E agora Encobertamente Nos lançam fora Não será assim Mas venham eles mesmo E tire-nos para fora Eu leio e você repete Não será assim Não será assim Mas venham eles Mas venham eles E nos tirem para fora Nos tirem para fora Você pode, por gentileza Aplaudir o Senhor Pastor Que história linda Me dá um minutinho aqui Da sua atenção, por favor Eu vou contar essa história Rapidinho para vocês E vou liberar vocês Me dá um minutinho só Essa história É a história De um dos maiores Evangelistas Missionários De toda A Bíblia Sagrada Esse homem O nome Paulo Ele teve O privilégio De escrever A maior parte Das Escrituras Sagradas O apóstolo Paulo Escreveu Treze livros De todas As Escrituras O livro de Atos Tem duas pessoas Centrais Do capítulo 1 Ao capítulo 12 A figura central Do livro de Atos É Pedro Diga Pedro Do capítulo 12 Do capítulo 12 Do capítulo 28 A figura central É Paulo Diga Paulo Paulo O texto sagrado Gente Vai dizer Que Paulo e Silas Estão pregando Eles estão fazendo o que? Pregando a palavra Eles eram missionários Estavam ministrando Ministrando a palavra E eles encontraram Com uma moça Essa moça O contexto Bíblico Vai dizer Que ela estava Possuída Por espírito Malignos Paulo e Silas Senhor e Senhoras Ora Ora Por essa moça E essa moça Era liberta Só que essa moça Ela era usada Para trazer lucro Para os seus senhores Ela era uma divinha Uma espécie de cartomante Então ela ganhava Dava lucro A seus senhores Quando aqueles homens Viram que aquela moça Foi liberta Eles ficaram perturbados E apanharam Paulo e Silas E deram uma surra Gente Em plena cidade Mas bateram tanto Gente Tanto, tanto, tanto Que arrastaram eles Pela cidade Como se não bastasse Senhores e senhoras Paulo e Silas Agora são levados A um cárcere subterrâneo Esse cárcere Eu já falei uma vez aqui Mas vale a pena Repetir Porque algumas pessoas Não ouviram Esse cárcere É um cárcere Que ele tem cinco buracos O prisioneiro É colocado naquele cárcere E uma cabeça Fica no buraco Uma mão Em cada buraco E os pés Cinco buracos A proporção Que o preso Vai se movendo O preso Vai morrendo Então ele está Com a cabeça Presa As mãos E os pés Prenderam aquele Aqueles dois missionários Aqueles dois homens de Deus Naquele cárcere O texto vai dizer Gente Que perto da meia noite Esses dois missionários Depois de tomarem Uma surra De serem surrados E estarem Presos O texto vai dizer Que eles fazem um culto Dentro daquela cadeia Está escrito gente Que eles começam a orar Começam a orar e cantar Orar e cantar Orar e cantar Só que eles Gente Eles estão presos As costas dele Lidiane As costas dele Marquinho Está em carne viva Jéssica Mas eles mesmo Com as costas Em carne viva Eles conseguem Cantar E orar A proporção Gente A proporção Que eles cantam As portas Se abrem A proporção Que eles vão fazendo O culto Parece que eu vejo Gente A gente fala aqui Tem gente que não crê Alguém orando E alguém cantando Alguém orando Ele cantando Aí lá do céu Deus diz A engrenagem lá embaixo Está se movendo Tem alguém orando Cantando Tem alguém agora Orando Cantando E chorando Aí o texto diz Que as portas Se abrem Tudo se abre Aí o carcereiro Esse carcereiro Gente Está escrito aqui Por favor Eu caminho para o final Agora Esse carcereiro Ele mete a mão Na espada Para ele se matar Por que gente Por que Porque o carcereiro Permitindo Ou Os presos Fugindo Na guarda Daquele carcereiro Ele ia ser Assassinado Ia ser morto Também O carcereiro Aí o carcereiro Tira a espada Está escrito Para se matar Aí Paulo diz Não faça isso Todos nós Estamos aqui Ele fica tão Impactado Marius Ele diz assim O que eu posso fazer Para receber Esse poder O que eu posso fazer Para receber O que vocês estão Passando para mim Aí Paulo Calma Crer no Senhor Jesus E será salvo Tu e a tua Casa Sabe o que o inferno Não sabe Irmão É que você Chegou aqui Hoje Mas tudo Que ele queria Que você Ficasse de boca Fechada Mas você Chegou aqui Hoje Aleluia E no meio Desse vale No meio E no meio Dessa turbulência Você está dizendo Glória Aleluia Glória Aleluia Glória Você está aqui Ainda Diga amém Eu queria Exaurir Extrair Desse texto Três verdades Para a gente Embora Ok Já expliquei A vocês O que está acontecendo Quem está aqui Nessa cadeia Quem está aqui Nessa prisão É o homem Que sofreu Pelo evangelho Quem está aqui Nessa prisão É um homem Irmão É um homem Que tem uma bagagem Teológica Muito grande Esse homem Foi criado Aos pés de Gamaliel Esse homem Tem dupla Cidadania Irmão Quem está aqui Nesse cárcere É Paulo Só que eles Prendem tudo Fecha tudo Irmão Que eles querem Parar o evangelho Eles querem Fechar a boca De Paulo e Silas Só Que o carcereiro Só não sabia De uma coisa Que aqueles Dois Presos Eram Homens De Deus O carcereiro E toda Sua comitiva Só não sabia De uma coisa Que aqueles Dois Presos Roberto Tinha contato Com o céu Oh glória Oh glória a Deus E deixa eu dizer Para alguém Que veio a esse culto Não tem porta Fechada Para quem tem Vida com Deus Não tem demônio Que se levanta E fique de pé Para quem tem Vida com Deus Não tem inveja Não tem macumbaria Não tem pé De coelho Não tem irmão Deus me trouxe aqui Para dizer Qualquer Para alguém Se mantenha Na posição Porque toda Ferramenta Preparada Vai cair Por terra O carcereiro Só não sabia Que as duas Pessoas Que estavam ali Eram crente Eram crente Eu acho que era Até da Demave Porque aqui O vento sopra O pau quebra E você vem Você acha Que você está Toda bonita Com essa escova Mardoquina Francesinha Italiana Com esses cílios Bonito Com esse sapato De pelica Com essa barba feita Mas Deus sabe Que tu está É na luta Tu está É na prova Mas o diabo Está dizendo Eu não consigo Parar ela Eu não consigo Parar ele Aleluia Porque quanto mais Ele bate Mais tu cresce Mais tu avança Aleluia Eu vim dizer Eu vim dizer para alguém Quem está naquela prisão Tem vida com Deus Quem está com aquela prisão Aleluia Tem vida no altar E eu vim dizer para alguém A tua casa vai ser tocada Por causa da tua vida Os teus filhos serão tocados Por causa da sua vida O seu casamento vai ser tocado Por causa da sua vida A sua empresa será tocada Por causa da sua vida Os seus amigos serão tocados Por causa da sua vida Tem alguém que acredita Me dá um sinal aí agora Levanta essa mão Na altura da sua fé Eu vejo Eu vejo Eu vejo agora Eu vejo agora Desse lado aqui Muitas chaves caindo aqui agora Ela é massa Pega aí irmão Pega aí Porque o negócio vai dar um ombro O negócio Levanta essa mão Você que está desse lado aqui Enquanto vocês estiverem adorando Vai acontecer o que aconteceu Lá no cárcere Enquanto você estiver dando glória a Deus O céu abre A sepultura abre As portas abrem E se esse lado também acredita Aproveita para adorar Eu vou deixar você dar glória Oh gente Vai Reaja aí vai Reaja aí vai Reaja aí vai Reaja aí vai O que o carcereiro não sabia Michel É que aqueles dois prisioneiros Eram crentes Aí não murmuraram Gente Cantaram Aí não blasfemaram Deram glória A segunda coisa Que o carcereiro não sabia Sabe o que? Que os crentes fiéis Superam As adversidades Não vou melhorar Os crentes fiéis Superam As circunstâncias Adversas Irmão As costas Estão 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 As costas Estão 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 em carne Viva Mas alguém está dizendo Agora eles Param Agora eles desistem Parar Parar O vento está Sobrando O vale é grande E a gente vai É cantar A gente vai É cantar Eu vim dizer para alguém Aqui hoje Que está na galeria Você que está Comigo ao vivo Prepare o culto Em ação de graça Sabe por quê? Porque alguém diz Ela não vai fazer festa Ele não vai fazer festa Mas Deus está dizendo Eu vou te honrar Eu vou te honrar Eu vou te honrar O que o carcereiro Não sabia É que o nosso Deus É Deus de milagre Eu vim dizer para alguém aqui Perto da meia-noite O milagre chegou lá na cadeia Perto da meia-noite Não terminou ainda O culto E o milagre já chegou Eu tenho uma notícia Marquinho Jéssica Deus está dizendo Que enquanto a tua mão Está levantada Deus está dando livramento A tua mãe aqui agora E Deus está me dizendo Aqui agora Que antes da meia-noite O telefone vai tocar Antes da meia-noite A palavra Está chegando Eu vou te honrar Eu vou te honrar Eu vou te honrar Levanta essa mão Para dar glória a Deus Irmão Perto da meia-noite Perto da meia-noite Perto da meia-noite Vou deixar você falar com Deus aí É que o carcereiro não sabia Que tinha dois crentes Que tem comunhão com Deus Naquele cárcere O que o carcereiro não sabia Segura aí É que os crentes fiéis Não param por causa De circunstâncias adversas O que o carcereiro não sabia Que o suicídio Não resolve problemas O que o carcereiro Não sabia É que o Deus De Paulo e Silas É o Deus da Demave É o Deus que está aqui Dizendo Eu sou Deus de milagre Eu sou Deus de milagre Só quem acredita em milagre Reage pelo menos Deus com glória Curva a sua cabeça Você que precisa de um milagre Vai Pessoas entraram por essas portas Acreditam que o seu trono É justiça e juízo Pessoas entraram por essas portas Precisando que o Senhor julgue suas causas Pessoas entraram por essas portas Com as coisas tudo engatilhadas Só falta só o Senhor bater o martelo E eu quero te fazer um pedido Como sacerdote dessa casa Como ministro dessa casa Assim como o Senhor abriu o carcere Abre o céu agora Aqui em Curicica Abra o céu agora Abra o céu agora E aonde tiver um crente Adorando, exaltando Leva a sua mente cativa Até a sala do teu trono E aonde tiver um crente Te exaltando Corta o laço Quebra lance Destrava Destrava tudo que está travado E libera a bênção para esse crente Só quem acredita Faz barulho agora Faz barulho Faz barulho Faz barulho Está chegando vida aí querida 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 Está chegando vida aí Está chegando vida aí Só quem está comigo me dá um sinal aí Vinte e um e trinta Preciso te liberar Aqui Só que agora as portas Nós queremos sair pela porta da frente Nós somos envergonhados Nós fomos açoitados Nós fomos humilhados Não vamos sair pela porta de trás não Nós queremos que todo mundo Veja que o Deus que habita em nós É o Deus Eu vou dizer para mim Eu vou dizer para alguém Vai ser publicamente Vai ter muita gente que vai dizer Como que ele saiu dessa Como que ela saiu dessa E você vai dizer Foi o Senhor Foi o Senhor Foi o Senhor Ainda tem vida aí As evidências digam Pastor Marcelo Mas eu estou dizendo Ainda tem vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu te garanto e afirmo para você Ainda tem vida aí E vai voltar a viver Existe vida aí Publicamente Gente, eu não sei como vai ser Mas eu já estou vendo você saindo do salão Agitada do jeito que tu é Toda, toda Dizendo assim Olha aí, Satanás Eu já estou vendo tu Mexendo naquelas roupas E pedindo Passa essa aqui Para chamar bastante atenção Você se arrumando, varão De cabeça erguida E dizendo Meu Deus É o Deus que abre sepultura O meu Deus É Deus que abre céu Mas o meu Deus É Deus também que abre porta da prisão Oh glória a Deus Vai ser publicamente Vai ter gente que não vai nem gostar Vai ter gente que até vai ficar até de pico Mas tu vai dizer assim Eu não estou nem aí Foi Deus que me deu Foi Deus que está fazendo Tem gente que não te entende Por que que Deus te colocou no meio de tantas pessoas De relacionamento É porque Deus está dizendo Eu quero te honrar Eu te chamei como José Eu quebrei a arma Eu quebrei o fuzil Eu quebrei tudo Só pra poder te honrar Te honrar Te honrar Eu vou mostrar pra quem achou que terminou Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou Eu vou chegar depois só pra impressionar Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar Eu já lhe avisou Não pense que vou Ele tá montando tudo A história acabou E que você perdeu Eu vou entrar no ambiente pra operar Com os olhos da fé Passe a enxergar Que ainda tem vida aí E mesmo que encerrar As delas